Acharam que ia ganhar do Atlético Planaense Beleza Tomou um sacode Toma Aí os caras Vai brincando Se achando Tomou Tá lá Só aí Ganharada Aí Bosta no jogo Chora Chora Difícil porque não jogou nada Aqui até do Paraná Tem esse negócio não Torcer pro nosso time do Paraná Que já era Tá lá Chorão